Pessoal, Aparecida lotada, vamos descer aqui, ó, praça São Benedito, tá? E descer aqui pra feira, com acesso aqui, lá pra cima, ó, ladeira, tá? Não, 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 não. Esse é parceiro, pessoal, hoje tá lotadão, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perguntaram pra mim o preço de moletom. Então aqui, ó... Conjunto, R$60,00 no cartão 65. Sobe R$5,00 no cartão. Então é um conjunto de moletom feminino, tá? E tem as calças aqui, ó... R$35,00, deixa eu parar... O coração tá querendo desce... R$35,00 no dinheiro do pessoal. Cartão 40, as calças aí, tá? Tá no preço bom. A banca tá cheia, ó... Tá cheia porque o preço tá bom. A calça R$30,00, R$35,00. Tem grusa, tem bastante coisa aqui. Então um moletom feminino, R$60,00 a partir. E aí, você tá aqui agora? Tem que cada um estar numa loja também, né? Numa loja, a banca, o bicho aí é ruim. Trabalhadeira. Não, tá certo, tem que correr atrás, né? Calor, né? Você tá aqui ainda. Chique, é nóis, né? Olha pra ele que você tá na barraca do boi. Do boi? Manda vir, né? Olha lá, barraca do boi, vai. Olha o que você vir na parecida, vem tomar uma cervejinha na barraca do boi, viu? Ó, papaganda. Aqui você ganha a foto de graça, você brinde se quiser, a foto é graça, viu? Não paga nada, é gelada e bem docinha, viu, bicho? O chifre já tem que trazer, né? Já traz de casa, né? Ele dá o chifre? É, a foto é de graça. De graça? A foto é de graça. Ah, a foto é de graça, é. Da hora. É nóis, irmão. Procure. Esses caras é da hora. O pessoal que deixa a feira alegre, é os figuras da feira aí. Bacana. Desculpa, neném. Ah, o tio não viu. Oi, tadinho. É gêmeos, lindinho. O tio bateu. Ai, desculpa. Gente, eu tô gravando, então a gente tem que tomar cuidado, porque... porque a gente acaba batendo. A criancinha tadinha, né? Viu, bateu, bateu. Bateu nas crianças, porque as crianças... Vamos cuidar, gente. Na feira, né? Não perder as crianças também, porque as crianças... Gael sai a milhão. Aqui, ó, tem um conjunto aqui. Não é moletom? Só pediu. Ah, moletom de criança. Quanto que é o conjunto de criança, moletom? 85. Tá bom. Obrigado. Oitenta e cinco reais. Oitenta e cinco reais de conjunto de criança moletom. Então tá. De mulher, sessenta. De criança... Oitenta de criança. E... De adulto. Lá tem que achar o de adulto. Tem conjunto de moletom de adulto e... Não tem, né? Pergunta, eu perguntei. O cara fez uma cara. Então, aí eu falo assim... O pessoal perguntou lá no grupo. Quanto é o conjunto de moletom? Falei, assiste o canal, gente. Porque não é fácil fazer conteúdo aqui. O pessoal... Fica... Olha aqui, gente. A barraca toda fina. Isso aqui, ó. Bacana. E aí, gente. Ó gente, tá queimando as brusas aqui, ó R$130,00 Essas brusas aqui, ó Procura aí, qual que é essa barraca aqui? Alabê 241 Alabê 241 Alabê 241, tô queimando as brusinhas Tá de brincadeira? R$130,00, gente O lugar mais barato que não vai achar Difícil Então já falamos pra esses dois conjuntos de moletom Criança e mulher Criança, R$80,00 E A feminina Ela por R$60,00 Alabê 241, tá queimando as brusinhas Nossa, tá assim Que difícil de andar, né, pessoal Desse lado Não tá tendo É, calça de moletom R$50,00 Só a calça Né, já achou Conjunto moletom tem? Calça só Só a calça, né Pra cá Calça citante Desculpa aí, irmão Ó, conjunto ali de abrigo Achamos aqui, ó Máximo de abrigo De time, tá? Quanto é o conjunto? Quanto? R$80,00? Qualquer um de time? Obrigado Moletom não tem, né? A banca específica de De conjunto de abrigo de time R$80,00 aí, tá bom? Então, é Então, na caça aqui Gira lá no grupo A gente vem Faz o conteúdo E mostra Na prática aqui Como que funciona Lotado Difícil de andar Calor Deixa o like Que é difícil fazer esse conteúdo Tem noção Tô fritando aqui Hoje tá muito quente Parecido Mudou O clima As meias Top Tranquilão E as maquiagens Tem vários pretos A partir de 10 Tem umas maquiagens aqui A partir de 10 Buxinhas Insegues Sereia Desculpa 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 Ah, bate na mulher Camila Conjunto Amigão, quantos que é os conjuntos? Tá, tá sendo a 100 reais o conjunto 100 reais? Conjunto completo Top É, esse é mais legal Bacana Moletom não tem Conjunto de moletom? Tem aqui em cima, cara Só a brusa mesmo Só a brusa Tem problema Ali, compra a calça Por 50 Aqui a brusa é quanto? A luz tá saindo 70 70? Gente Só a brusa 70 70 reais A brusa aí Tá bom? Ali tem a calça Por 50 Se montar Vai dar 130 Amigão Obrigado Falou? Adeus Até mais Então Não tô achando Conjunto Aí você vai ter que pôr Um moletom Você vai pôr o moletom Separado Calça 50 E a brusa 70 Aí tudo sai por 120 E as bancas É perto Aqui, ó Moletom Pronto Achei um lugar que tem Calça Moça Quanto que tá É conjunto Moletom ou não? Tem calça Tem calça Tem calça Tem calça Quanto que é? 50 50 E a brusa? A brusa Tá 75 75 Aí o conjunto Tem conjunto? Não Aí monta o conjunto Aí monta 50 calça 75 Chique Aí se comprar os dois Dá desconto? Ele dá um descontinho Dá um descontinho Fala pro canal da Alex Tchau, obrigada Cês entenderam aí, pessoal? Aí vai dar um descontinho E acaba saindo por 120 Ela monta o conjunto Na hora Entendeu? Então é isso É isso, pessoal Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Conjunto Moletom Os preços E não achamos conjunto Achamos separadamente Comprados Na mesma barraca Ou barracas vizinhas Tá bom? Lá perto da No corredor perto da rodoviária Descendo ali Por onde a gente desceu Só assiste o vídeo Desde o começo E vocês vão Vê Pessoal Pessoal E passeando aqui Gravando pra vocês Arlene Nossa amiga Que comprar geladinha Tem essa barraca De capinhas Vários preços Só que tem uma ideia A produção Que é essa capinha Aqui Aqui nela 70 reais Tá bom? E ela era de São José Mora em Caçapava Agora vem trabalhar Aqui na feira E pra você ter uma ideia Tem películas 3D Quanto que é a película? 20? Olha, ó Pedi o pessoal Cobrou 30 Tá meu lá E você tá bem? Sim Comprar o geladinho Nossa ou não? Ela lembrou de me dar O geladinho Mas tamo junto Vem aqui pessoal Compra da nossa amiga Arlene Só mostrou o rosto dela Ela tem vergonha Só mostrei pra vocês Saber E aquela capinha aqui Que a produção quer Aqui é 70 Lá no shopping É 150 130 100 É bem mais caro Tá? Ó Pro Max Tem também Ela vende por 70 Conta Bem barato Então eu tô gravando aqui Pessoal pra mostrar Ela comprava o geladinho Lembrou da época A gente tava conversando aqui Ela perguntou Cadê a sua mulher? Eu falei Separei Ela lembra da Da Regiane Era outra mulher Que eu tinha Então Hoje tem o Gael Tem a produção E é isso Tá bom? Vem pra cá Comprar dela E é nóis Pessoal Do lado da barraca Arlene Tem um boné O pessoal tá pedindo um boné Aqui ó Tem de tudo New York É Futebol Tem de tudo Futebol Tem Nike Tem Adidas Tá vendo ó Tem ele de peão Tem todos Tá vendo? Tem todo lado aqui ó Sique ó Tá vendo? Então bora pra cá Barraca do Anjo Arlene Qual que é a rua aqui? É M2 M2 Barraca? 150 M2 150 Pessoal Vem pra cá Com a nossa amiga aqui Tá bom? Tá bom Eu sinto é O Peter É É É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri